Volto à tribuna no dia de hoje para continuar cobrando a Secretaria Estadual de Educação, Secretário Estadual de Educação, Renato Feder, o dono da Multilaser, para que ele resolva a situação dos professores da rede estadual de ensino. A situação é grave na rede, a carreira está destruída por conta da lei 1374 e diante de tantas perversidades dessa lei, tem uma que está nesse momento prejudicando imensamente uma parte significativa do magistério estadual. Eu me refiro à obrigatoriedade da realização das famosas APDs, das atividades pedagógicas diversificadas na escola. Isso não é possível. Essa legislação é uma legislação contra o magistério, contra a educação. Foi aprovada pela Assembleia Legislativa a pedido do governo. Nós votamos, fomos contra essa lei porque sabíamos das perversidades e alertamos a LESP de que os prejuízos seriam enormes para a educação do Estado de São Paulo e para o magistério. A lei foi aprovada e agora as consequências nefastas estão se realizando. Mas nós podemos alterar. Nós temos que alterar profundamente essa lei 1374 em regime de extrema urgência. Mas enquanto isso não acontece, nós exigimos que o secretário da Educação prorrogue através de uma resolução, como foi feito no ano passado, para que essas atividades sejam realizadas fora da escola. Não é possível a realização dentro das escolas por vários motivos. Primeiro que não há lugar, não há espaço físico para a realização dessas aulas. Em segundo lugar, talvez o mais grave, é de que muitos professores, muitas professoras terão que exonerar os seus cargos. Muitos professores acumulam cargos. Professor, para sobreviver do magistério, ele precisa necessariamente trabalhar em duas, três escolas, em duas redes de ensino. Ele dá aula na rede estadual, na rede municipal. O professor trabalha às vezes com dois cargos na rede estadual. Ele tem dois cargos. Então, com a obrigatoriedade da realização dessas atividades pedagógicas diversificadas, que é uma atividade fora da sala de aula, é aquela atividade onde o professor prepara as suas aulas, prepara as avaliações, faz a pesquisa, as leituras. Não há necessidade da permanência dele dentro da escola. Ele pode fazer em outro local. Mas essa exigência está impedindo o acúmulo dos cargos. E aí você vai ter, nós estamos tendo já milhares de professores pedindo exoneração de um dos cargos, ou da prefeitura, ou do Estado, ou se é do Estado, ele fica só com um cargo. Essa é a tragédia dessa lei 1374. Aliás, uma das tragédias, tem várias tragédias e perversidades. Então, faço aqui novamente, nós já fizemos um apelo ao secretário, o Renato Feder, dono da Multilaser, que ele resolva essa situação prorrogando a realização dessas APDs, para que elas sejam feitas de acordo com a livre escolha de cada professora e de cada professora, até que se resolva essa situação, porque isso virou um pesadelo na vida das escolas e, sobretudo, das professoras e professores da rede estadual. Essa prorrogação da validade da lei já foi feita no ano passado através de uma resolução. É muito simples, basta o secretário da Educação ter interesse político e resolver essa situação, de tal forma que os professores não sejam mais penalizados. E, ao mesmo tempo, o secretário pode enviar um projeto de lei aqui para a Assembleia Legislativa, para que nós possamos reformular com profundidade vários artigos dessa lei, que estão prejudicando todo o magistério estadual. Então, as APDs devem ser feitas fora da escola ou de livre escolha. Cada professor vai fazer de acordo com o seu interesse e a sua possibilidade. Ele vai fazer as horas, mas, necessariamente, não na escola. Esse é o apelo que nós estamos fazendo, pedido à exigência ao secretário estadual de Educação. Ele tem que resolver essa questão, prorrogando essa exigência ainda e alterando a lei. É isso, é só ele encaminhar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, porque já está funcionando, já pode votar projetos a qualquer momento, secretário. Envie o projeto para alterar, pelo menos, esse ponto da lei. Depois nós vamos querer uma alteração profunda, quase que total, dessa perversa lei 1374. Era isso. Muito obrigado.